Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, primeiramente gostaria de estar passando para vocês que eu estou trabalhando agora com os cursos online, ao vivo a gente está trabalhando com a plataforma do Skype e montamos turmas ou pessoa física também no caso você tem a necessidade de aprendizado de um tema específico com um número determinado de aulas por exemplo, Marcelo, eu preciso construir essa peça colocar essa peça na folha de desenho e terminar esse desenho esse é o padrão de peça que eu trabalho então o que a gente faz? desenvolve o número de aulas para que você desenvolva o seu produto e esse seu curso ele é gravado e após a conclusão do seu curso você recebe as aulas desenvolvidas para você fica guardado como seu material do seu curso desenvolvido para turmas também lógico, quanto maior o número de pessoas menor o custo para você de cada curso esses cursos podem ser ministrados de segunda a sábado no período da noite então, exatamente isso é trabalhando em cima do que você precisa se você precisa construir uma estrutura metálica e não sabe como a Marcelo, eu gostaria de fazer um curso com você de aproximadamente tantas horas para você estar tirando minhas dúvidas na construção de galpão metálico de treliça metálica Marcelo, eu preciso pegar urgente eu tenho que fazer uma prova sobre Solidworks na sexta-feira eu preciso do intensivo até quinta-feira para eu estar apto para poder fazer uma prova na sexta também é só chamar no WhatsApp está no descritivo do vídeo a gente entra em contato via telefone para estar combinando isso esse vídeo aqui aconteceu isso um colega nosso teve essa dúvida ele precisava fazer isso ele estava perdendo um tempo muito grande na execução da obra dele ele pediu para a gente estar fazendo esse estudo né e nós dois acabamos fazendo isso e ajudou muito o desenvolvimento do trabalho dele então vamos lá o que é isso vamos considerar que aqui sejam dois tubos olha lá onde eles têm um encontro onde esse encontro receberia uma solda correto só que para isso pessoal tem que ser feito essa abertura no tubo olha aí está vendo essa abertura que a gente chama de boca de lobo para fazer um encontro o encaixe o encaixe perfeito dos dois tubos para depois você vir fazer a solda só que acontece para a pessoa ficar fazendo de um a um ele perde um tempo danado então o que esse colega nosso perguntou se tinha como a gente fazer um gabarito para ele utilizar aqui por que vamos supor ele feito esse gabarito aqui para corte ele pode deitar essa barra de tubo no chão de tanto em tanto onde vai existir essa boca de lobo ele vem com um gabarito e risca aí o caldeireiro só vem o encanador só vem abrindo esse rago e o outro caldeireiro o outro encanador está preparando a parte inversa nos tubos que vai ter que ter esse deixa eu inverter aqui vai ter que ter esse essa situação para poder já vir e já encaixar quer dizer para ganhar um tempo absurdo então você vê é isso que eu estou falando por que as coisas direcionadas esse colega nosso precisava disso entendeu isso é um exemplo que eu estou dando ele só quis trabalhar isso então você fala mas quantas quantas horas vocês fecharam para fazer isso aqui ele conectado comigo a gente online ao vivo os dois desenvolvendo as aulas as aulas sendo gravadas para ele tá ministradas para ele e sendo gravadas simultaneamente então a gente fez isso aqui até chegar no processo que vocês vão ver aqui que nós estamos fazendo o que acontece aqui ele tem que entender uma coisa que foi feito no sentido de vamos procurar a solução para ele não é que é uma coisa que o Solidworks tem pronto para fazer não a gente trabalhou em cima da solução dele então esse curso que foi passado essa aula que foi passada as aulas foram passadas foram para resolver o problema dele tá então vamos lá eu vou então vocês perceberam né os dois tubos e o encontro é da boca de louco então vamos lá porque para quem conhece o que eu estou dizendo isso aqui é uma mão de obra danada para estar fazendo tá então vamos lá vamos passar para essa solução obviamente não foi tão simples mas para a gente tá eu estou passando para vocês eu vou procurar passar de uma forma bem simplesinha o que acontece aqui pessoal eu estou trabalhando com sólidos tá se eu fizesse esse mesmo essa mesma esse mesmo detalhe ó isso que é bom que fique claro porque agora a gente pode falar assim não mas isso é tão simples é tão simples mas nós vamos ver essa situação aqui trabalhando com tubulação vou fazer um exemplo rápido vamos pegar aqui holding piping plunges para ficar melhor vamos pegar aqui uma tubulação de 10 pronto isso aqui tá naquela situação que a gente está conversando vamos puxar mais bem para a realidade mesmo aqui ó no solid work se você for trabalhar e acontecer uma situação dessa vai entrar um tubo aqui você tem a opção né do T pronto criou aí um encontro da sua tubulação mas também se você for entrar com uma tubulação aqui como que você faz entendeu esse é o exemplo aí sim é onde a gente está tendo esse tipo de problema ele não quer o T ele quer a tubulação mas ele não quer o T eu vou dar um exemplo aqui eu vou fazer ali aproveitando o próprio desenho tá pessoal só pra ali agora eu vou aqui eu não estou lidando com equipamento deixa eu ver se eu consigo fazer uma outra linha solta aqui então vamos trabalhar nela aqui ó eu vou pegar eu vou trabalhando aqui com uma tubulação e essa tubulação ó ela vai encaixar lá na tubulação existente olha aqui o que ele já vai estar falando pra mim olha erro penetração faltando como reparar tá vendo clique com o botão direito na junção e selecione penetrar penetrar fechou tá o que que ele fez aqui ele realmente fez essa penetração deixa eu concluir aqui pra vocês verem beleza pro SolidWorks isso aqui ó mas imagine o nosso colega que tiver fabricando essa tubulação aí que está o problema essa fabricação ele vai ter situações diversas de encontro de vários vários bitolas aqui eu acho que foi 10 pra 8 ou 8 pra 6 ele vai ter esse problema então aonde a gente trabalhou pra desenvolver o que nós desenvolvemos uma solução pra esse tipo de coisa ele quis criar um gabarito pra isso entendeu ele quis um gabarito então vamos lá criar esse gabarito fazer de uma forma simples então vamos falar que essa tubulação aqui principal dele a de cima era de 254 10 toneladas certo 10 toneladas 10 polegadas desculpe vou dar um offset aqui de 12.7 pra ficar bem bem visível mesmo vou pôr aqui pra dentro como se fosse a não pessoal desculpa tem nada a ver exclui aqui desculpe pegar uma circunferência vou criar aqui ó no quadrante mínimo 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 como se fosse um vão de costura do nosso tubo olha onde vai parar a coisa quando a gente precisa fazer que funcione o sistema então é esse tipo de coisa a gente tem que estar trabalhando pra solução é isso que eu falo por isso de desenvolver esses cursos específicos pra cada pessoa pra cada situação olha o quanto isso aqui quebrou o galho do cara e olha onde a gente teve que chegar pra tá conseguindo né fazer essa solução então você viu já tô agora eu vou aqui lá pra chapas metálicas flange de base que é o esboço que é o esboço vou pôr um comprimento nele de mil no plano médio e uma espessura de 12.7 agora sim ali ela está pra fora eu vou pôr pra dentro o que que eu fiz aqui pessoal qual que é a linha de raciocínio eu criei um tubo utilizando chapa como se fosse um tubo com costura tá vendo porque porque pra pra que eu chegue na solução desejada eu não preciso me preocupar agora com esse tipo de coisa com costura sem costura não é pelo material pelo tubo que eu vou estar utilizando e sim pelo que eu preciso fazer pelo pelo resultado que eu preciso obter vamos lá vocês vão vocês vão entendendo então agora eu vou vir aqui e eu vou criar uma geometria um outro plano vou inverter tá com 500 aqui beleza vamos resolver as duas coisas então vamos lá no plano 1 que eu acabei de criar vou vir aqui no centro olha tudo baseado criando sempre na origem tudo bonitinho pra que? pra facilitar o desenvolvimento do nosso produto então agora eu vou colocar aqui 203 milímetros ok? e vou vir aqui em corte extrudado e vou fazer vou pôr aqui 400 vamos pôr 500 pronto 500 e vou estar efetuando esse corte pessoal olha aí olha a solução do problema do nosso colega quanto ao tubo pra ele estar fazendo o rasgo do tubo a lá por que? o que que eu fiz aqui pessoal? eu não usei chapa metálica pra fazer isso aqui certo? então automaticamente sendo uma chapa vamos em chapa metálica eu posso planificar beleza? olha aí planifiquei uma vez planificado eu vou fazer aqui tá acho que um A3 dá vamos ver vocês verem que interessante cara onde foi parar pra gente atender o que o nosso colega precisa tá aqui eu vou colocar a escala o ideal pro caso aqui eu vou colocar assim mas como que funcionou pra ele ele criou esse desenho aqui ele pôs na escala eu vou colocar aqui fica mais fica certinho ele pegou o desenho dele e fez esse pedacinho aqui ó ele imprimiu na escala um pra um ó tá vendo um pra um por que depois de tendo impresso ele tem o que ele pode fazer o esse gabarito no papel né no papelão como como vocês preferirem simplesmente recortar pegar isso aqui lá chega com ele deixa eu pôr aqui a vista ele chega no tubo que vai estar deitado no chão abraça o nosso papelão tá vendo o nosso papelão ele abraça no tubo traça com giz e o colega dele simplesmente vem aqui com uma maçarico e faz esse recorte no tubo pra estar recebendo a parte contrária do tubo interessante beleza agora tem a outra parte deixa eu fechar aqui desculpa a gente criou a extrusão desculpa e agora tem a parte que seria que seria o inverso né e a gente teria a parte onde foi feito o corte por 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 esse tubo a gente poderia fazer o mesmo processo invertido já né agora eu vou trabalhar nele aqui pra vocês verem então vamos lá vamos fazer agora aqui no quadrante usar a mesma linha de raciocínio criar aqui um círculo minúsculo lá todo mínimo posso só olhar de ouro que não tem esse problema né e vou criar aqui o rasgo no nosso esboço pra estar utilizando o nosso esboço na chapa metade então ali está o furo que já foi feito na primeira etapa agora aqui eu vou vir em chapas flange baseado o mesmo processo eu vou estar jogando 500 certo e concluo beleza vou aproveitar essa aba ou poderia criar no próprio plano também se você aí como você preferir vou criar aqui aproveitando o próprio plano vai pegando aqui eu vou criar a nossa circunferência com diâmetro interno atual simples criei posso subir direto aqui em recurso corte extrudado por pôr no plano médio né é uma solução só que eu vou só fazer um detalhezinho aqui antes de concluir peraí deixa eu fechar aqui deixa eu ocultar essa peça aqui eu ia fazer pela face como eu não vou fazer então estou fazendo pelo centro eu vou ocultar também beleza então vamos lá vamos estar fazendo esse corte agora aqui no plano médio e cortar ou seja o que nós fizemos aqui nós resolvemos o problema agora do tubo que vai encaixar que a gente pode estar planificando o nosso tubo também que vai acontecer o que nós vamos chegar lá o opa truck Onde faria o que? Poderia fazer a mesma coisa com o tubo. No caso aqui eu coloquei 1 para 2, mas seria 1 para 1. Imprimiria isso aqui, plotaria 1 para 1, faria o gabarito no papelão, por exemplo, num plástico mais grosso ou alguma coisa, viria no tubo e envolveria... ...concluído a operação. Tendo toda a facilidade da dobra das duas chaparias, podendo estar criando os dois gabaritos separadamente, numa boa e ganhando super tempo para a execução do seu trabalho. Então isso, esse aqui foi um caso onde um colega tinha esse problema para se solucionar, a gente trabalhou e desenvolveu um produto para o trabalho dele. Obviamente que não foi essa situação, foi uma situação mais complexa. Tá bom? Mas espero que sirva de referência para vocês. Então, nós agora estamos... Hoje é sábado, né? Dia 6. E eu estou aqui à disposição de vocês. O meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. Se vocês quiserem e tiverem com necessidade de desenvolver algo específico e que seja urgente e que tem que ter início imediato, faz o contato, vê o que a gente consegue estar fazendo, independente do dia, para estar organizando alguma coisa, um curso ou aulas, só para estar resolvendo as suas dúvidas do seu produto. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.